Graças ao STF, o ex-presidiário e bandido Luiz Inácio Lula da Silva torna-se elegível para 2022. A decisão foi tomada por Edson Fachin, que anulou todos os processos da Lava Jato, incluindo o do Triplex. Não é de hoje que o STF gosta de tomar decisões monocráticas. O exemplo é a prisão do deputado federal Daniel Silveira, que, apenas por fazer vídeos criticando o ministro Edson Fachin, foi levado preso. Agora, na série Coincidências da Vida, Lula foi tornado elegível em 2022 após uma pesquisa. Dentro dessa pesquisa, apenas Lula ganharia de Bolsonaro em 2022. Essa pesquisa é de um instituto novo, de uma ex-membro do Ibope. É estranho o instituto de pesquisa colocar um bandido como possível presidenciável antes dessa decisão do STF, ou decisão monocrática do ministro Fachin. Dentro dessa pesquisa, 50% dos entrevistados disseram que votariam em Lula no primeiro turno. Eu acho que essa pesquisa foi realizada dentro da cadeia. E, pelo que tudo indica, a pesquisa também está sendo usada para denegrir Bolsonaro e seus apoiadores. Prova disso foi o resultado que apareceu entre os seus simpatizantes. A pesquisa do IPEC mostra que, em quais segmentos do eleitorado, os candidatos têm mais apoio. Bolsonaro encontra mais simpatizantes entre evangélicos, 53% de potencial de voto, moradores da região sul e na faixa de renda entre 2 e 5 salários mínimos. Resumo da ópera. O circo está armado. Ou, como diz a letra de uma música que está rolando por aí, o golpe está aí, cai quem quer.